Dando continuidade à semana dos 7 giros, eu começo a edição de hoje com uma citação enviada diretamente do Twitter do Pornhub. Pra quem não sabe o que é o Pornhub, você sabe o que é o Pornhub. Eu não vou falar o que é o Pornhub, entendeu? Até porque já tem porn no nome. É o site de punheta. Abre aspas. Por favor, parem de enviar os melhores momentos de Brasil e Alemanha pro Pornhub. Nossa sessão de humilhação pública já está cheia. Ha ha ha! Fecha aspas e solta a vinheta! Giro de cesta! Hoje nós vamos falar um pouco menos de Copa do Mundo, mas não dava pra deixar de começar sem falar dessa notícia aqui. Que é essa notícia bizarra demais, não tinha como ignorar, entendeu? E todas as consequências que o massacre do Mineirão trouxe entre bandeiras queimadas, ônibus depredados, campanhas políticas prejudicadas. Quem poderia imaginar que a pior notícia viria do Nepal. Só pra te situar melhor aí geograficamente, o Nepal fica do lado do Himalaia. Aliás, grande abraço pro Zé Graça. O Nepal tá do lado da Índia, lá na Ásia. Ou em outras palavras, é um país longíssimo pra caralhaço. Mas nesse país longíssimo pra caralhaço morava... Uma menina de 15 anos que se chamava Pragya. Ou Pragya, ou não sei como pronuncia a palavra do Nepal ali. Mas eu vou me chamar de Pragya, falou? Pragya que era muito fã da seleção brasileira. Eu sinceramente acho isso bizarríssimo pra caralho, mas vai entender, né? O fato é que ela gostava mesmo da seleção e era até zoada pelos seus amigos por causa disso, né? Os moleques falavam, ô Pragya, por que você não gosta de coisas que pessoas do Nepal gostam, né? Tipo, comer arroz e escalar o Himalaia, sei lá. Bom, corta pra cama do mundo aqui no Brasil, onde a Alemanha enfiou sete nabo no brioco na seleção brasileira. E todo mundo ficou triste por aqui. Só que nada comparado ao sentimento de Pragya lá no Nepal. Ela ficou triste demais. Ela ficou chateadaça, ela ficou putaça, ela ficou bolada. No dia do massacre do Mineirão, Pragya voltou pra casa e cometeu suicídio. Volta até palavras, volta até palavras. A menina de 15 anos de idade não suportou o nabo enfiado pela Alemanha lá no Brasil e acabou cometendo suicídio. Ela se enforcou dentro do próprio quarto e deixou inclusive um bilhete comprovando o motivo que era por causa da seleção, sim. A polícia encontrou o bilhete que inclusive tinha as seguintes palavras. Ô Fred, seu filho da puta! Se tivesse terminado só 1x0, a menina chorava, entendeu? 2x0, ela fazia aqueles cortinhos no braço Tira o fã de Justin Bieber, tá ligado? Não teve jeito, se enforcou, foi pra vala Você acredita no bagulho desse, irmão? Mas essa é pra conta da seleção Além de fracassados, vocês são assassinos Não, tô brincando, aí já é meio pesado demais, né? Eu também não tô brincando Você que eu não esteja brincando, você tá falando sério aqui Falando assim, botando na conta da menina Mas na verdade não, eu tô só Eu tô especulando só, entendeu? Poderia tá falando assim, na verdade, tipo É, realmente, mas O fato não, aqui eu só tô assim Tipo, falando, não, vai aqui, entendeu? Não quer dizer que é verdade Às vezes eu tô só aqui, tipo, ah, não, pode ser Pode ser, não sei, tá Vamos aproveitar que a gente já tá na Ásia E dá um pulo lá na China A China que já apareceu aqui inúmeras vezes Com notícias do tipo, chinês sai pelado na rua Fingindo que é personagem do World of Warcraft Chinês morre depois de passar muitas horas na lan house Jogando e tudo mais Teve até recentemente o caso de um chinês que morreu porque tentou ficar assistindo Todos os jogos da Copa do Mundo, não aguentou e pacotou Sem ser um gênio, né? Mas a de hoje, irmão, eu te garanto É a pior de todas, entendeu? Assim, sair pelado na rua é fichinha Perto do que esse casal de filha da puta chinês fez aí Se liga O marido era viciado em videogame Como todo bom chinês Será que tem algum chinês que não é viciado em videogame nessa porra? Você pegou um avião pra China já sai no Flight Simulator já Você sabe, você vai sair na rua A rua de Minecraft Chega o reforma O marido era mais um O Channel G thyAM Viciado em videogame Entendeu? Além disso, para ser mais específico Ele era viciado em jogos online Aqueles free to play Tá ligado? Free to play? Free to play E é grátis para você jogar Mas se você quiser ficar fodão no bagulho Você tem que gastar dinheiro de verdade Comprando item virtual Pois é, existe isso Você abre um dicionário na palavra fracasso Tem a foto de um moleque Comprando espadinha virtual Com dinheiro de verdade Você tava de brincadeira? O problema no caso desse arrombado aí É que a mulher dele tava grávida e ele passava madrugada nessa lan house Enquanto ela tava em casa lá cuidando do patigão, tá ligado? O agravante da história é que enquanto ele gastava dinheiro em itens virtuais Eles eram um casal novo e pobre, sem grana, entendeu? O cara gastava em espadinha, poção de life e o dinheiro que era pra criar uma criança Aliás, uma criança de verdade, pra você não se confundir achando que era virtual aí A criança do Minecraft, entendeu? Cala a boca, cachorrona! Eis então que o casal tem uma epifania Eles pensam assim, pô, peraí, agora essa atitude vai ser genial Aqui, ó, vamos matar dois coelhos com uma caixadada só E a gente quer que o marido tenha dinheiro pra jogar na lan house Mas não tem agora E a gente tá pra ter um bebê e não tem dinheiro pra criar o bebê Então, vamos vender o bebê Por que não? É verdade, vamos vender o bebê Vamos vender o bebê Vamos vender o bebê Vente o bebê, vente o bebê Vente o bebê, vente o bebê Vente o bebê, vente o bebê, vente o bebê Vente o bebê, vente o bebê, vente o bebê e vente Chocuraram o mercado negro de tráfico de seres humanos Que, aliás, é um mercado forte na China Venderam a porra do bebê por uma quantia Depois de conversão, ali, arredondada Aproximadamente de sete mil reais Sete mil reais pra jogar videogame Parece que é o PS4 da Dilma, não é verdade? Aí não, hein, aí não Mas a pior parte da história Pois é, tem pior parte da história De nada que nem eu acredito, vai ter pior parte Vem comigo O casal foi pego pela polícia Depois da denúncia de um dos pais deles Porque eles estavam fazendo isso pela segunda vez Eles já tinham vendido o bebê Pela segunda vez que eles tinham vendido o bebê Quer dizer, na própria linguagem do videogame A mina tava praticamente farmando o bebê, entendeu? Ela fazia um bebê e vendia Fazia outro bebê Aí o negócio ia virar empreendimento O maluco saca o pau nela Ela vende o bebê por sete paus Saca o pau, sete paus Saca o pau, sete paus Inclusive a produção separou aqui até umas imagens do casal aí Porque eles deram entrevista lá dentro da cadeia lá Uma coisa chinesa lá E nós temos as imagens, confere É absurdo Casal chinês vende os próprios filhos Para comprar itens em jogos de computador A Rede Globo conseguiu uma entrevista exclusiva com o casal Confira a seguir Palavras fortes Olha o nenê fresquinho Na minha mão é Clei Leal Clei Leal, nenêzinho fresquinho Pode comprar, viu dona? Dois por cinco Ah, moleque Depois dessa só me resta encerrar o giro de hoje O segundo da semana dos sete giros Amanhã tem mais vídeo E ontem também teve E nós vamos completar uma semana inteira Em homenagem aos sete gols que a Alemanha meteu no Brasil Sete giros, devorou? Espero que vocês tenham gostado desde aqui Se gostou se inscreve no canal Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau! Tiro de cesta! Então é isso aí galera Foi pra Cucu e é o segundo giro Da semana especial de sete giros Só descansaremos no domingo Fora isso teremos vídeos diários Até a próxima quinta-feira Então se você gostou desse Você pode assistir o anterior Que foi de ontem Clicando aqui do lado Se inscreve para não perder os próximos Clicando aí embaixo Nesse último vídeo eu falei um pouco mais Sobre seleção brasileira E por que nós não devemos ter Dozinha deles Tá com dozinha na seleção? Então clica o vídeo aí Talvez se mure de ideia, certo? Espero que vocês tenham gostado E se divertido Não esquece de se inscrever E a gente vai se vendo amanhã Certo? Não percam os próximos episódios Que estão legais Suponho né? Porque eu não gravei ainda Mas eu confio Demorou? Tchau!